E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falino e é cômodo pra você Ninguém respeita você, porque não dá, você tá ligado que eu vou no improvisado somente pra me manter Então hoje pra você já pede, tio não adianta vir falar que eu odeio a contra-led Tio bagulho é louco, é CBO, é ligaseal e nesse momento agora é um cumprão só Então não vai ter essa, tá ligado, bagulho é diferente, mas eu vou fazendo aquilo improvisado Do jeito que eu te falo, eu vou ser franco, ele respeita, tu escrita, só que eu que te espanco Falou de respeito, então essa aqui é a sina, eles não tem que respeitar minha pessoa, tem que respeitar minha rima Então agora mano eu faço a rima que é normal, então agora se respeito da moral E nessa vida tuta eu sei que você vai perder, e agora mano eu mostro qual que é o RAB Por isso ao rap você adere, você é repel, e na rima você não me faure Por isso mesmo, você vai perder, fazendo a rima, então esse é o proceder Eu mostro pra você que hoje você vira o Feguês É o repel, gosta de sentir o gosto do véu por duas vezes E por isso mesmo, eu mostro e faço então, agora é sem pudor Você é da batalha da LED, hoje eu viro interruptor Caralho Então é isso, primeiro round certo? Barulho pras rimas do refeio Barulho pras rimas do mota Mais uma vez, mais uma vez Barulho pras rimas do mota Barulho pras rimas do refeio Refeio pela galera, 3, 2, 1 1 a 0 refeio Mota, terminou? Mota, começa Aí subemos Satisfação barulho, de novo É o repel que hoje, meu tuta, você não virá refém Laboratório Fantasma, então eu digo, você é quem? Sabe por quê? Agora não se exalte, você é quem? Laboratório Fantasma, eu sou um pontegeist E mostro pra você nessa fita que eu manjo Fazendo então agora com rap, eu logo eu esbanjo Porque eu faço a rima sem cinismo Eu sou pontegeist, agora mano eu encontro o exorcismo Então eu faço a rima é gás de Winnie Rose É você, não é Millie Rose? Mas agora choro as altas e mostro pra você Que nessa fita, mano, eu faço o bagulho Eu que é louco e também é insano É o exorcismo de Millie Rose Agora, ô comadre, você pede nessa fita e logo me chama de padre Aê tio, aê O, aê, Vem, vô, 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 vô Aê tio, aê man É, é, eu entendi tudo isso é fato Você diz que é uma rima dos outros Porque essa 10 milhões é rima do rato Então, você está ligado agora Que eu estou fazendo desse jeito mesmo O bagulho que já de bará O Soled é interruptor na parada Quer dizer que não escuta funciona Não aceitava Você tá tirando Você tá passando Você tá ligado O bagulho é louco Independente do Itaba passar sufoco É o exorcista É que você trouxa Vomita sempre que tem pressão Então é isso mesmo na pegada Você vomitou até comprovou o que eu disse Não improvisado É isso A palha pesada Coitados dos palhaços estão pesados Com essa batalha Mas é isso Votação agora Barulho pra quem gostou das rimas do Malta 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 Refere pela plateia 1, 2, 3 Rapaz do seu reforço Próxima fase É isso família Foram definidas assim Vai certo Muito peso Muito da hora Que nem É isso família